Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, dei uma aliviada neste final de semana para dar uma descansada, para justamente começar a voltar a pegar o ritmo. A gente não teve movimentos essa semana novamente, dado justamente esse momento mais extenso de mercado, ainda muito afetado por questões políticas. Então, antes de mais nada, já é importante ressaltar que um pedaço considerável da precificação atual dos ativos do portfólio são muito causados pela atenção política que foi comentado no BEM, que está disponível no canal. O que eu vejo como mais contado, nesse momento, com base no fechamento dos preços de 2 do 12, sexta-feira passada, lembrando análises aqui embaixo na descrição de todos os ativos que estão aqui descritos, a gente começa com a Iguatemi, a operação extremamente descontada, especialmente considerando o retorno à normalidade do operacional financeiro, com uma evolução bem positiva do IGTA 365, do A3365. Agora a abertura do Torre Galeria, então um andamento bem positivo. Assim como o Soja 3, da Boa Safra Semente, que vem ali com um resultado trimestral um pouco mais pressionado, mas ainda assim recorde de carteira de pedidos. Então, um andamento, um direcionamento muito positivo. Vários investimentos sendo feitos, a compra de uma nova operação, a participação de uma nova operação focada em sementes de milho, que expande além, mais agressivamente, além da soja, eles já tinham alguma coisa, mas muito pouco. A Amipar, com o crescimento contínuo das operações, através de Menei, fusão e aquisição, então ela vem crescendo sem aumentar a alavancagem, o que é bem positivo, justamente dando uma maior gama de serviços para a operação de environment e uma maior amplitude geográfica, especialmente, nos serviços da response. O Banco do Brasil, também extremamente descontado nesse caso, muito mais pelo receio que se tem com relação à influência política do governo no banco. Não vejo isso como possível por uma questão de incentivo, teoria dos jogos, interesse. Eles têm disponível para eles Caixa Econômica Federal e BNDES, não tem necessidade de operar questões políticas com um banco que tem capital aberto e que vai necessitar de abertura maior das informações. Então é só um tiro, seria um tiro no pé. Além disso, vem entregando resultados recordes bem positivos. BR Partners, a operação Delta pressionada nesse trimestre, dado, nesse trimestre, há algum tempinho já, dado justamente o ambiente mais inóspito, mais nocivo, não nocivo, mas mais tenso para M&A, IPO e por aí vai, de modo que a parte de IB, de Investment Banking, que é uma parte bem forte da operação, acaba sofrendo. Outras partes da operação crescendo muito bem, justamente naquele direcionamento de ampliação da diversificação das operações, que é bem positivo. A Cogna fazendo um trabalho bem positivo, de virada daquele momento mais tenso da pandemia para uma operação que agora vê a Anhanguera ter o primeiro crescimento trimestral nas vendas, mais na receita, mais do que isso. Alavancagem tranquila, controlada e fluxo de caixa pós investimentos bem positivo. Então a operação vem muito bem, devemos ter uma continuidade de melhoria nos próximos períodos também. Guararapes, varejo de moda ali com a parte financeira, a parte financeira vem recuperando forte, a parte de moda já está consideravelmente acima do pré-pandemia, o que é bem positivo, então não tenho muito receio com relação à operação e os preços fazem zero de sentido, dado que são comparáveis, se não me engano, abaixo dos preços que a gente tinha naquele período mais tenso da pandemia, onde todas as lojas estavam fechadas. Cirela, com resultado positivo, contínuo, entende que tem uma operação que deve ter um cenário um pouco menos positivo, de menor abornação no futuro, ainda assim entregando muito positivamente resultados, com lucro bem positivo e por aí vai o vínculo dela bem diversificado, especialmente a parte de alta renda bem positiva. A Multilaser, hoje em dia a Multi, cada vez mais diversificando o portfólio, o que é bem interessante, dado que a gente tem ali uma redução do risco, mais afetada nesse período em mobile, basicamente PC, celular, iPad, esse tipo de coisa, iPad não, mas tablet, esse tipo de coisa, com outras áreas ali compensando consideravelmente, com a edição de Rick Vision, de Watt, de DJI, devemos ter aí cada vez mais uma ampliação das operações com novas áreas para se explorar. A Lojas Renner teve algum susto, se não me engano, agora não tenho certeza, mas se não me engano, na parte financeira, mas a operação roda super bem, a precificação completamente descasada da realidade, dado que é justamente comparável com o período pré-pandemia, então não faz qualquer sentido a operação com esse tipo de precificação e com espaço de recuperação ainda no que tange o pré-pandemia. A Zemp, que era justamente o Burger King, hoje em dia deve ter cada vez mais uma característica de junção de novas marcas, vem com crescimento forte de Popeyes, o Burger King reagindo bem, custo de mercadoria vendida, custo de vendas, custo administrativo, todos eles reduzindo ele, querendo voltar a níveis bem positivos, então a operação rodando muito positivamente, com inovações na parte digital, de novas lojas, tanto o Ghost Kitchen para ajudar a entrega, quanto lojas que não tem pessoas atendendo, que são evoluções bem interessantes. A Boa Vista é uma operação que roda bem, entrega resultado, tem um pipeline de M&A e o preço completamente descontado, o que não faz qualquer sentido. A Alpargatas fez todo o movimento de evolução ali, de expansão da marca, da operação como um todo, na direção de justamente angariar a Rothes, para ampliar a parte que ela não tem de produtos, tanto com o público, quanto com produtos um pouco diferentes, que ela nunca teve sucesso, como sapatênis, esse tipo de coisa, eles tentaram sapatilha algumas vezes, nunca foi algo muito positivo ali na Rothes, com mucassim e sapatênis, a coisa fica mais interessante, e tem aí algum tempo onde aquilo ali acaba drenando o caixa e dificultando um pouco ali um pedaço da operação, ficando um pouco mais pressionado, nada que me incomode, vejo como extremamente descontado. Neo Energia, operação com pipeline de investimento muito agressivo, sempre refazendo e reformulando aquele pipeline, de modo a nunca ter uma falta ali de investimentos sendo feita justamente para melhorar a operação continuamente, o preço extremamente descontado, a operação provou, consegue fazer, rodar todas as partes da operação, seja M&A, seja desenvolvimento do zero, de transmissão e por aí vai, desde o começo, provou isso várias vezes, inclusive ali com a compra da SEB, então não vejo qualquer motivo para desconfiança com relação ao papel. Banco PAN, tirando a questão de se envolver no empréstimo como consignado, a operação roda super, bem super estável, vinculada a níveis C, D e E de renda, o que deve ajudar num governo agora que tem um caráter bem populista e vinculado às faixas mais baixas de renda, o que deve ajudar justamente a aliviar e controlar a inadimplência, que nesse momento ainda se encontra bem controlada, então não é propriamente um problema, mas a gente vê aí um horizonte ainda positivo. Klabin, com o resultado continuamente melhorando, expansões, investimentos faraônicos que devem cada vez mais auxiliar no crescimento da operação, uma MP28, máquina de papel cartão super positiva, que deve justamente ampliar a participação na substituição de plástico de uso único por embalagem sustentável, continuidade somada ali à máquina figueira de papel ondulado e possivelmente novos investimentos que eles têm cogitado, mas que ainda não são propriamente algo no papel assinado. A modal mais, bem positiva, o resultado pressionado, mas o andamento, médio e longo prazo, bem interessante, seja trocando por XP, que está analisado no canal, seja, e vai estar aqui embaixo também, seja tocando, talvez não esteja aqui embaixo, talvez esteja no vídeo da modal, seja trocando, seja não trocando por XP. A operação ali é pressionada, assim como a parte de IB da BR Partners, assim como a parte vinculada à renda variável da XP, dado justamente esse momento de maior tensão, que faz com que as pessoas vão para ativos que consideram-se mais seguros. Então, essa parte toda de renda variável acaba tendo menos volume de negócios, menos volume alocado ali, mesmo assim, vai mudar mais com Assets Under Custody, ativos sobre custódia, aumentando, ampliando consistentemente, então a operação é indo em uma direção bem positiva. A Moble, cada vez mais, conseguindo chegar no ponto em que se dispôs a chegar desde o IPO, deu uma segurada nos investimentos, agora segurou completamente ali, praticamente, o cash burn, a queima de caixa, desculpa se eu não moto aí, a queima de caixa, e tem feito esse movimento contínuo de melhoria, seja na parte de logística, seja na parte de sintonia fina do marketing ali, a integração das lojas físicas com a parte online bem positiva, ômega energia com um forte direcionamento de investimento, a operação com uma alavancagem controlada em níveis altos, mas ainda assim não altos para o setor de infraestrutura elétrica, a gente já viu ali níveis maiores, e agora com todo um processo ali de entrada, injeção de caixa pela Actis lá fora, então tem todo um espaço aí para expansão contínuo, mais do que isso a gente já está ali vendo ela fazer projetos nos Estados Unidos, através do Good Night One no Texas, e já tem ali projetado o Good Night Two, ainda assim tem toda a parte ali de desenvolvimento da ômega, que agora é merged, agora em conjunto com a parte de geração, torna ali o processo mais alinhado e mais positivo para a gente como acionistas. A OceanPact fez todo o investimento num momento muito auspicioso nas embarcações, e deu continuidade naquela evolução do crescimento que foi descrito como intenção. Durante IPO, hoje em dia a gente começa a ver ali justamente com níveis de taxa de utilização mais altas, a, vamos chamar de colheita dos frutos, mas basicamente ali a gente começa a ver o alinhamento daquilo, com redução de queima de caixa com investimento, e justamente deve começar a apontar um horizonte bem positivo. Já vi isso na última análise, de qualquer forma vale a pena a gente ver no próximo trimestre, que deve mostrar isso aí ainda com mais clareza, e aí eventualmente ser recebido e percebido pelo mercado. Logo aqui, Commercial Properties, a operação de galpões modulares que vem produzindo os galpões de forma muito positiva, eles ainda não acabaram a produção do galpão e já está 100% locado, então a produção toda ali, o trabalho deles não é propriamente algo que gera dúvida sobre a capacidade de exercer, mais do que isso, a gente tem agora uma participação considerável da Amazon, e a alavancagem um pouco mais alta, o que deu uma segurada no lucro, faz com que a operação comece a fazer mais produção, a financiar mais produção através da reciclagem de ativos, que deve cada vez mais melhorar a eficiência operacional da operação como um todo. A NeoGrid veio com um projeto de alteração da forma de fazer o negócio deles, então o foco do novo CEO completamente nas áreas que dão mais grana para a NeoGrid, que são mais eficientes e mais focadas no que de fato as joias da coroa da NeoGrid, e isso daí parecia que ia ser um período mais longo de dificuldades, mas esse trimestre a gente já vê bem positivo, num direcionamento bem interessante, o que mostra que o Horizonte deve ser bem interessante nessa alteração de parte de caráter da operação em como lida com as ferramentas que eles mesmos desenvolveram. A Melnick com um resultado bem positivo no trimestre, vínculo com faixa de renda mais alta é bem interessante, cada vez mais trocando o Land Bank por operações pagas em cash, não por permuta, o que acaba melhorando no futuro, começa a apontar o futuro com margens melhores, o que é bem positivo para a gente, está ainda caixa líquida, então mesmo com o cash burn dessa evolução nos maiores investimentos, zero preocupado. A MRV teve um trimestre bem pressionado, deve ter um retorno que deve levar mais tempo, dado o cenário que ela se encontra agora, mas a gente já vê um cenário de melhoria de margem bruta na parte de apartamentos vinculados mais à baixa renda, com a capacidade, início da capacidade de repasse de preço versus controle maior dos custos, que mostra o horizonte existente, porém um pouco mais longo para chegar até lá, de qualquer forma não justifica o preço atual. A via bem positiva, os motores de crescimento dão ali uma capacidade dela de evolução, médio e longo prazo, muito interessante, especialmente quando trabalham eles, eles trabalham todos em sintonia, em simbiose uns com os outros, desde a parte de varejo, a parte da financeira, a banca e a parte da logística, cada vez mais a operação se tornando uma gigante, no que tange não só a parte de varejo, mas todas as partes que tocam o varejo, desde o financiamento do produto, até o processo de entrega e de fulfillment ao Dr. Prev, sem qualquer sentido neste preço, é uma operação que entrega consistentemente resultados positivos e não faz qualquer sentido que tenha um preço depreciado nesse momento ou em geral. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa, opera com o maior detalhe, um grande beijo, e até amanhã, com a live de segunda, duas horas direto, tirando dúvida de vocês, no... às oito da noite, até às dez, tá galera? Beijão, valeu! Tchau! 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 Tchau!